Fala aí meu amigo investidor de Bomin ShibaSwap, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de segunda-feira? Bony 82 centavos, ranking 154, market cap 206 milhões de dólares, com volume de 5 milhões de dólares, volume baixinho. Até o seu topo histórico são 1777, 17 vezes o seu valor. Tá valendo a pena aí ter Bony na carteira, tá? 94% de queda aí desde o seu topo histórico. Nas últimas 24 horas tá caindo 0,14, nos últimos 7 dias 4,16. Eu falei pra vocês que ela poderia ter uma pequena alta, mas também falei pra vocês que ela poderia ir lá embaixo no 77. Não chegou a bater meu alvo, mas tá aí perto do meu alvo ainda, tá, pessoal? São 83 centavos até o momento desse vídeo. Então a tendência da Bony era de baixo, eu avisei pra vocês aqui no meu canal. Mas agora parece que vai respirar novamente a Bony, tá? A Bony vinha seguindo, pessoal, esse pivô de Fibonacci aqui que eu tracei alvo pra vocês, tá? Exatamente esta extensão, tá? E aí o alvo que ela chegou foi no 78 de Fibo. Quase chegou a romper o 78 de Fibo. Quase chegou no meu alvo lá no 77, tá? Então a gente tem aí o Fibonacci trabalhando a nosso favor sempre. É um bom padrão de análise, tá? Mas a gente tem aí o quê? A Bony que tá muito próxima desse fundo aqui e tá deixando o quê? Um padrão abaulado. Pode ser que a gente veja uma alta até um dólar, tá? Então tá bonito. Precisa acontecer o quê pra chegarmos até um dólar? O rompimento desse 86,200 e depois o rompimento dos 93 pra o teste de um dólar novamente. Se você olha para o semanal, e é interessante você olhar primeiro para o semanal, para depois o diário, pra ver se tem essa chance mesmo, a Bony vem de uma mega queda, tá? Lá de um dólar e setenta. Eu achei que a Bony ia fazer um cup renda, ó. Fez um fractal aqui, deixou um topo, deixou um fundo, deixou um topo anterior, deixou um fundo, deixou outro topo. E aí abriu uma forte queda. Agora pode deixar um topo aqui perto de um dólar e cinco, um dólar e três e voltar a cair na tendência de baixa. A não ser que ela faça um pullback por aqui e suba mais forte. A gente ainda tem continuidade de tendência de baixa, porém estamos aonde? Trabalhando muito perto do suporte, que eu falei com vocês de 75, 76, 67. Então a gente tem a Bony trabalhando muito próxima do seu mega suporte. Isso pode fazer com que o preço suba novamente. Se ela subir fortemente, acredito que ela teste esse 1,66. Faça um pullback perto do 1,30, 1,29 e depois venha para romper o topo, tá? Se o mercado entrar em forte alta até dezembro, tá? Antes do halving. Eu não acredito. Acredito que o Bitcoin está trabalhando aí as suas consolidações e pullback. Não acredito que o preço vai explodir os 30 mil dólares. Se explodir, a gente vai entrar em auto-season. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai com calma, serenidade. Quem comprou aqui está muito bem comprado, tá? E quem vai pensar em vender lá em cima também está muito. Mas como ela tem um auto histórico aí de mais de 10x, é bom se você buy holder, né? Quem puder levar para longo prazo, não precisar do dinheiro, você leva aí para longo prazo, leva para próximo auto-season, tá? Ela pode vir para romper esse topinho aqui, como eu falei com vocês. Aí dá margem para testar a média móvel de 200, lá perto de 1,05 dólares. O ecossistema que a Boni está, está muito bom, tá? Que é o ecossistema da Shiba Inu. O preço da criptomoeda não está lá, essas coisas. O preço da Shiba Inu mais está tentando se recuperar. O projeto está indo de vento em polpa, sempre trazendo novidades. Atualizações, novas plataformas, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Para mim, a Shiba Inu é um projeto muito top, assim como a Boni. A Boni pode até se destacar mais do que a Shiba Inu no futuro. Mas vamos ver como é que os dois tokens vão se comportar. Essa é a minha análise da Boni. Se você gostou, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para vocês. Até a próxima e foi.